Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varão da madrugada Nós dois em um só, eu só não valho nada Eu só penso em nós dois, varão da madrugada E eu não valho nada Nada E eu não valho nada 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 E eu não valho nada E eu não valho nada Veja como é ser, se me olhar vir acreditar Eu viajei pra saber como cê tá Faz tanto tempo que a gente tentar E tem sido um ar de tanta coisa, disso quanta coisa Tanto tempo à toa, provável que eu não te esqueça Talvez não fique pra te ver chegar Não importa, talvez a gente mereça permanecer um só Não valho nada E eu 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 não valho nada Tchau, tchau. Tchau, tchau.